Olá, bom dia Hare Krishna, mais uma sexta-feira, eu estou aqui ainda no mesmo visual da sexta-feira passada porque estamos numa série, são quatro vídeos com umas pequenas dicas aqui para quem estuda pela internet, vamos lá, já falei do mestre discípulo, já falei do youtube e hoje é dia de falar do instagram o instagram, nós temos uma conta no instagram, chama namasteraças, ela não é uma conta profissional, ela não é uma conta blog ela é um miscelênios, a gente chama lá de centro cultural, é um lugar que eu me coloco em abertura para conversar com vocês, se vocês ainda não seguem, vão lá, vão se conectar comigo, eu faço posts, não necessariamente de Ayurveda, cada dia é um tema, segunda é alimentação, terça eu estou falando sobre saúde masculina, quarta é sobre nós, quinta é poesia da Stanga Hidaya, não sei se você já viu, eu estou traduzindo de modo bonitinho, aí embaixo tem uma tradução bem legal de Tiago, sexta é saúde da mulher, sábado é um vídeo, tipo, noutra linguagem, não é essa coisa aqui de youtube, aceitamos sugestões de temas, e domingo são estudos profundados de yoga, no momento eu estou lendo um livro sobre respirações, fantástico, assim, está fazendo pá, e aí eu compartilho isso lá, tudo lá no instagram, feita a divulgação, agora vem as dicas para estudar no instagram, primeiro ponto, observar que tem três perfis, três tipos de pessoas circulando no instagram, um são as contas, eu não sei o nome técnico para isso, a conta empresária, business, business account, está em inglês lá, que é pessoas que estão ali divulgando um produto, divulgando um trabalho, e aí eles usam muito aquela história do marketing de conteúdo, que põe uma informaçãozinha ali para você se interessar e ir para o site da pessoa, esse é um tipo de conta, outro tipo de conta é conta blog, que a pessoa fala da vida dela, e o terceiro tipo de conta é o usuário, da pessoa que está ali só passeando, está vendo, põe foto, põe coisas dela, mas não está ali com, está ali com a intenção de relacionar-se, não de criar uma rede em volta dela, né, e aí como é que faz para estudar com esses tipos de pessoas? Vamos começar com a profissional que eu falei, os perfis profissionais geralmente tem um profissional da área de comunicação fazendo isso, e isso quer dizer que não é necessariamente o terapeuta, quando é o caso de um terapeuta, não necessariamente é o terapeuta que está produzindo aquele conteúdo, é um jornalista, então só tem que tomar cuidado com, vocês percebem que a linguagem é diferente, e acho que aprender de um jornalista, para quem viu lá o Primeira Relação Discípulo e tal, aprender de um jornalista, você não está se relacionando com a pessoa que está vendendo produtos, sabe, o nominho ali não necessariamente é a pessoa que está escrevendo, isso é uma coisa para vocês observarem, vendo como são esses perfis, e só tomar esse cuidado com o tipo de formação que sai ali, que sai às vezes coisas um pouco confusas, assim, o segundo perfil é o blog, as pessoas que, às vezes até profissionais, assim, tem pessoas de referência aqui na área do do Ayurveda, que tem essa opção de fazer perfil blog, só tem que tomar cuidado, porque o perfil blog fala muito da pessoa, e aí tem, rola lá café da manhã, rola o Ayurveda da pessoa, então só tomar esse cuidado, é, o sol chegou, ó, que dia lindo, tomar cuidado com o Ayurveda da pessoa que está ali, e às vezes não necessariamente é um Ayurveda seu, né, a gente sabe, para quem não conhece o Ayurveda, eu vou explicar mais ou menos, é que o Ayurveda, ele é, a grande magia do Ayurveda é que ele, você, é, ele é um tipo de sistema de saúde personalizado, então tem que tomar muito cuidado, quando você vê alguém fazendo alguma coisa, não necessariamente essa coisa vai ser boa para você, então o cuidado do blog é esse, e o do usuário, é mais ainda, né, porque o usuário não necessariamente é uma pessoa estudada, é uma pessoa que está só ali com, é, se relacionando, compartilhando, o legal do usuário é que você pode conhecer outras pessoas, por isso, através dos usuários, por isso que você sempre vem, ah, liga, compartilha aí, marca um amigo, envia não sei quem, eu também gostaria que vocês descem com os nossos vídeos, com os nossos posts, porque é através do usuário que a vibração reverbera, de todos nós por aí, e outras pessoas que não conheciam, tem acesso, então, se inscreve no canal, comenta aí, compartilha, isso sempre, apesar da gente não pedir isso muito, isso ajuda, quem, quem tem interesse de ajudar, de ajudar a vibração, de namasteraças, né, do projeto meu e do Thiago, isso ajuda muito. Bom, acho que é isso, vamos lá para o canal, falar com a gente, é mais fácil falar comigo lá, qualquer coisa você responde aqui também, qualquer dúvida, qualquer comentário, quiser sugerir algum, algum material para dar uma olhada também, certo? Tá aí.